Vamos falar de oportunidade? Começa hoje o período para pedidos de isenção da taxa do Enem 2018. A expectativa do Ministério da Educação é a de que 4 milhões de pessoas entrem com o pedido. As informações separei para você aqui no telão. Olha só, você que tem interesse, quem pode participar? Estudantes do terceiro ano do ensino médio que estão fazendo o último ano agora na rede pública. Estudantes que foram bolsistas na rede privada e que tem renda per capita de até um salário mínimo e meio dentro de casa. Ou seja, estudou o ensino médio inteiro na rede privada, mas com bolsa integral e a família também é de baixa renda. Tem mais algum pré-requisito? Olha só, quem fez o Enem para certificação de competências de jovens e adultos, que é o Enseja no ano passado. Ou seja, quem para conseguir o diploma fez a prova do Enem. Bom, vamos à questão de prazos agora. Olha só, final nesse período de inscrições. Começa hoje e vai até o dia 11 do 4, então você tem aí nove dias pela frente, mas não vai deixar para a última hora. O resultado de quem conseguiu a isenção sai no dia 23 de abril e as inscrições do Enem aí para todo mundo, não só quem pediu a isenção, como também quem vai fazer o pagamento, a partir do dia 7 de maio. Os detalhes completos, o link para você ter acesso às informações e também fazer o pedido de isenção, claro, estão no nosso portal de notícias. É só você acessar sbtinterior.com. Combinado?